Depois eu volto aí. Vamos ver como é que está aqui. Deixa eu ver aqui o que é que eu pensei é isso. Vamos ver a alteração que se deu aí. Ajeitando aqui galera já. Começamos a trocação de ideia. Vamos ver se vai dar boa. Se eu não vou ser de novo conduzido para fora. Vamos ver se vai dar boa. Vixe, asfalto. Eita pega. Ih, caraca. Vamos ter que aguardar aqui para atravessar. Carinha ali só na manobra. Aí vamos descer aqui e vamos descobrir o seguinte. Descobri não. Vamos mostrar para vocês o seguinte. O custo de vida em Curitola. Vamos começar pelo bem que todo mundo mais gosta. Que é comida. Aluguel precisa comprar algum imóvel, quem tem condição, tem esse pensamento, também precisa. Mas a forma mais básica é a comida. Então vamos dar um colo aqui no supermercado Carrefour. E vamos ver se a gente consegue disfarçar para fazer um conteúdo aqui para vocês. Primeira vez que eu vi aqui a base de teste, segurança viu, ficou de boas. Agora vamos ver valendo se eles têm esse discernimento e deixa de boas ou se vão invocar e pedir para eu sair fora. E a gente vai trocando uma ideia na sequência sobre o custo geral de vida em Curitola. Entre aluguel, comparativo com outras capitais. Enfim, porque sempre tem gente querendo mudar de cidade, oportunidades. Enfim, e isso é interessante também. Aí, ver se a gente faz aí também um bem bolado junto a imobiliárias e tudo mais. Porque é legal. Então, pensa, uma imobiliária, uma construtora, faz um fechamento aqui com espia só. Rapaz, aí a gente voa. Vê se não vem carro aqui. Não. Vou entrar por aqui mesmo, que é para dar um disfarce, tá? Então vamos lá. Estou sem carro, pelo menos eu subo ali a escada rolante. Passar aqui no som, espero que não pegue. Agora o som vamos misturar um pouco aqui e tal, beleza? Estava um pouco mais alto. Meu pensamento. Entra pelo estacionamento. E daí o segurança meio que... Pode pensar que você vai ser cliente. Ou é cliente. Então, é isso. Vamos entrar aí. Vai falhar a internet. Vamos ver essa lojinha aqui. Vamos ver como é que está aqui. Tá, vamos lá. Olha lá, palito suíno resfriado. Olha lá, 13 conto, a oferta, R$ 13,89. Outra aqui, queijo Minas Frescal, vida ativa, corte, 25 quilos. Como é que tá aí na tua cidade? Outra aqui, cerveja. R$ 5,89. Aqui, o que que é? Contra filé, 50 conto. A gente sempre precisa de coisa, né? Dessas lojinhas aí. Vamos ver o que temos. Vamos ver. Vamos ver. Então, o ventiladorzinho é bom. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se não vou tomar um Shadowban. Aqui, pelo segurança. Cacau Show. Simbora. Vamos lá. Vamos devagar. Florzinha 47. Vamos pegar aqui. Cadê? Cashback. Vamos ver aqui. Então, água. Olha o que eu falei pra vocês hoje lá que eu tô no aeroporto. Água em 79. Água mineral com gás 300 ml. Cerveja, 3,89. Espatem. Vamos olhar lá o que importa, né? Refrigerante, água e tal. Vamos ver aqui. Refrigerante Coca-Cola, 9,79. Dois litros. Salgadinho, 14,25. 250, 210 gramas. Doritos. Vamos partir de limpeza. Aí tem brinquedo. A gente tá no mercado Carrefour. Brinquedo pra caramba. Vamos ver material de limpeza lá. Básico. Sabão em pó. Água sanitária, detergente. Básico do básico. Lava-roupas. Marca Carrefour. 23,59. Amaciente 500 ml. Dá um. 13,69. Como é que tá aí na tua cidade? Tem de 28 conto. Mas daí já é um pouco fora, né? Vamos ver quem tá chegando aqui em Curita. Pra dar uma segurada. Porque mudança pra tudo que é lado. Então a gente tem preço aí. 17,59. Girando sol. Pegando só uma ideia aqui. De... Um litro a 500 ml, tá? Vamos pegar nisso dali. Porque se não, pô. Tem oscilação demais. Então... IP. 10,69. Um litro também. Bom, esse aqui já é dois litros. Aí já tá compensando. Nova fórmula. Pô, 10,69. Dois litros comparado aos outros ali. Aí. Carrefour ainda. 8,39. Quantos litros são aqui? Ante, areré, totô. Dois litros também. 25 conto ali. Cinco litros. 25,19. Tixam IP. Tixam IP. 16,90. 1,6 kg. Aí. Mais amaciante. Um pouco mais barato. 5,98. Vamos ver lá. Pô. Papel higiênico, né? Pacu. 21,39. Soft. 18,19. 19,19. Folha, tudo folha dupla, tá? Fofinho. 27,39. Isso aqui rolo com 16, tá? Tá aí. Fazer aqui, ó. Agradecimento aí também, pô. Aos apoiadores, né? Restaurante Pimenta de Cheiro. Barbearia Estação CWB. Aitec. Importes. Curitiba. Galetos Brothers. Jiu-jitsu. Então, ó, mili. Cadê? 20,89. Quantos rolos? 12. 12 rolos. A gente vai tendo uma ideia. Sabon em pó. Lava-roupas, né? Aí, ó. Por 11,98. Brilhante. 24,19. Um quilo. O que eu mostrei aqui também. É um quilo e 600. Tixen. Um quilo e 600,28. Aí vai melhorando a marca, né? Enfim, melhora o preço também, né? Lava-roupas aí. Marca do próprio Carrefour. Ah, 8,79. Quanto? Um quilo. Então, só fazer as continhas aí. Olha lá. Estou contando lá. Um quilo, 8,79. Aí, homo. 34 pontos. Quantos quilos é o homo? 2,2 quilos. Pô. E esse aqui é líquido. 24,19. Então, ó. Custo de Curitiba, aqui, de material de limpeza, a princípio, está sendo esse. Aí, tu vai chegar aqui, pô, precisa de vassoura. Ó, 24,90. Mas o cabo... Eu acho que já é com o cabo. É. Então, essa daqui, 24 tem... Não, 54,90. Dessa daqui, de Piaçava, 24,90. Aí, ó. Ó, 24,99, 25 pila. Tudo nessa pegada aí. Aí, ó. É que tem diferença. 27 pila. 28, né? 27,99, 28. Rodo. Pô, precisa. Pra passar lá na casa, quando tu vai mudar e tal. Então, a gente tem de 25 a 34. Tá? Pazinha de lixo. 26 conto. Tá lá em cima. 26 pila. 27. Aí, tem uma pazinha que já é sem cabo. 9,90. Aí, tem umas paradas aqui mais afrescalhadas, né? Mais completinha. Então, escovinha pra limpar o cagonildo lá. 22. Aí. 9 reais ali. Aquela aqui, escovinha que fica ali na base do vaso. Pra você poder passar no vaso. Depois do cagonildo. Aí, tem umas outras paradas aqui. Tipo, 70 pila. Tipo, um mope aí, ó. 70 pila. Vai ser mais rápido. Você limpar a tua casa nova. Aí, tem outras paradinhas aí. Refis. E vai seguindo o baile, né? Massa. Então, você que tá chegando aí em Curitiba. Que pretende chegar. Você já vai ver. Parceiro aqui, que eu tava esquecendo. Moto 3. Race Team. Tapete pra botar na tua casa nova. De 49. 50 conto. De 60 conto tem também. Panos. Tem aí. Pano de chão. Cadê? 25 pila. 14 pila. 15 pila, né? 8 pila. 11 pila. Aqui no supermercado Carrefour. Saco de lixo. Tem de 34 conto com... Sai daí. Aí, ó. 50 litros, 10 quilos. Capacidade. 20 sacos. 63 por 80. 35 conto. Aí, tem de 32, 14. Marca Carrefour sempre vai ser mais barato. Imagino eu. 30 litros. Quantas unidades? 30 sacos. 15 reais. 12 reais. 60 sacos. Fica mais interessante. 15 litros. Ah, mas é menor. 60 sacos. 13 reais. Aí, pô. É melhor tu levar... 30 litros. 30 sacos, né? Diferença de 2 conto. Leve esse daí. Então, material de limpeza. Piscina não é o caso. Vai comprar na loja especializada. Aqui, camping também não é o caso. Não sei que tu vinha pra cá e queira dormir lá nos parques, né? De Curitiba. O que a gente tem pra cá? Bicicleta. Pô, tu vai chegar em Curitiba e vai andar de bicicleta. Vamos lá. 1.800 conto. Tá arredondando. 1.779. Uma bike aí. 1.179. 1.199. 1.400 conto. Bicicletas aí. Tem um pouco mais barata? Tem. Imagina. Deixa eu ver aqui. Na mesma faixa de preço. 1.300 e tal. Pra criança. Tá aqui. 580 milhéis. Tá aí. Mala de viagem. A não ser que... Sei lá. Por algum motivo. Tua mala quebrou, desviou. Tem mala de viagem aí. 500 pau. Então a gente viu aí a mochila. A mochila não vai rolar. A gente viu aqui material de limpeza. E... Mais material de limpeza aqui. Água sanitária? É. Água sanitária. 5,30. Aí. Sabão em pó. A gente já passou aqui. Papel higiênico Pacu. Aí aqui nós temos o que? Água sanitária. 7,60. 7 reais. Só pra ter uma ideia, né? Mostrei uma só. Aí aqui tem mais, né? 5 litros. É. Por 12,98. Aí. Aí veja e tal. Vamos ver aí. Veja banheiro. 24 pontos. Porra, primeira vez que eu vejo o valor redondo no supermercado. É sempre 99, 39. Não deixa mentir, tá aqui. Cheirinho pra vaso sanitário também. 13 pontos. Poderoso para limpo. Poderoso tira limo. 16 reais. Brinquedo. Par, não sei o quê. Vamos lá. Tomar um café. 103 o tamanho. Melita. 5 reais. Aí, aquela paradinha com não sei o nome. 23 pila. Vela. Por vela, não necessita no momento. Curitiba não falta luz. É muito raro acontecer. Vamos lá. Esponja. 6,20. Scott Bright. Licença. Bombril. 2,50. Diz aqui. Landiasco Carrefour. 1,89. Sapolio. 9 reais. Ou 7,30. IP. IP 7,30. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Então, eu subi. 7,30. Detergente. Então, a gente tem detergente de 2,30. De 3 reais, marque P. De 3 reais, marque P. Tudo no tamanho de padrãozão 500 ml. Aí, tem outros aí. Detergente líquido Carrefour. 2,9. Aí, 2,9. Vamos olhando aqui. Então, o material básico. Básico de limpeza. Nós passamos. Vamos ver aqui. IP 13 reais. 10. Casa e perfume Carrefour? Não. É outra marca. 10,20. Vai dar um cheirinho na tua casa legal. 6,75. Veja. 11,30. E 9, né? Este, veja aqui. Multi Power Fusion. Vamos ver. Aí, Panela. O caso. Você acabou de... A ideia é. Você acabou de chegar em Curitola. Curitiba. Acabou de chegar aqui. Pô, aqui tem aranha. Então, ele também está tendo um surto aqui de mosquito da dengue. Então, pô. É uma ideia levar isso aqui. Ride. 21,30. Caraca. É mó difícil pra botar ali. Aí, tem ride aqui por 20. 21 reais. Ó, tem 11 conto e tal. Eu, particularmente, não gosto dessas paradas, não. Eu gosto de uns outros. Inclusive, eu até precisava comprar, mas não é a proposta de fazer isso hoje. Eu acho que nem existe mais. É umas paradas redondas. Parece um espiral. Você bota um foguinho e ele vai queimando a sua brasa, saca? Cara, aquilo é muito bom. O cheiro, não. Mas aquilo, tu liga e tu liga. Tu acende no quarto, como se fosse um incenso, e aquilo vai matando as paradas. E é massa. Aí, depois, tu vai dormir. Aí, pô, tu não se preocupa com janela aberta, nada disso. Pô, sei lá o que tem naquele negócio. Acho que eu achei. Ó, é isso aqui que eu estou falando pra vocês. Ó, Baigon. Isso aqui é da hora. Muito da hora. Deixa eu ver esse... Será que é esse preço aqui? Não pode. A R$10 pode, mas R$24 não pode. Deixa eu ver aqui. Se a gente acha aqueles paradinhas de passar e ver quanto custa. Tem o preço ali pra tirar dúvida. Eu chamo de mata-burro. Os preços geralmente estão na nossa cara. Mas está um pouco confuso ali. Caraca, uma dificuldade pra achar o negócio aqui. Consulta preço. É uma plaquinha escrita lá em cima. Acabei de achar. Deixa eu passar ali. Vou ver quanto é aqui. Vou achar o código de barra cheio. Esperar a moça conseguir ir também. Aí. Vamos lá. R$7,39. Nenhum dos preços que está lá. Está vendo? Aí, ó. Fica esperto. Lá está marcando, na gôndola. Deixa eu até voltar aqui pra eu não falar besteira. Está aqui, ó. Estou maluco, pô. Está marcando R$9,99. Pô, então está bom. Por R$7,00 e sei lá o que que eu falei ali, melhorou. E isso aqui, pô, eu acho muito bom. E tem uma caixa maior. Ah, não. Tem uma caixa maior, não. Isso aqui é pra barata. Mas Curitiba tem muita aranha. E a ideia aqui é a gente levantar valores, preços, de coisas pra quem quer vir. Tipo, morar em Curitiba. Chegou aqui, pá. Tem que aluguei uma casa. Tenho que limpar essa casa bem rápido e tal. Porque minha mulher está chegando aqui há três dias e pá. Aquela história, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver comida. Vamos ver comida aí. Básico do básico. Macarrão. Mais barato possível. Vamos achar aqui. R$13,49 é o mais barato. Vamos olhar pra baixo. R$13,49. Não, tem R$2,17. Ó, toma. R$2,17 Isabela. Toma macarrão aí. Pô, mas macarrão tem mais barato. R$2,17. R$3, pá. Não, R$2,17. Nós é homem, a gente vê mais barato, pega, leva e vai. Tem que ter um molho, né? R$1,89. R$1,89. Carrefour. Eu não vou ficar fazendo conta aqui, gente. Tipo, confirmar se... Ah, tem uma economia mesmo de R$0,21. Pô, eu não vou fazer isso, não. Então, R$1,89. Aquilo ali. Deixa o pessoal passar aí e vamos seguir. Então, R$1,28. Ó, mais barato. R$1,28. Tá aqui, ó. Pedileta. Se é molho de tomate, se é ketchup. Pô. A gente tá vindo ter uma ideia, assim, do cara que é aventureiro e vai vir morar em Curitiba pra não passar perrengue. E o supermercado que nós estamos aqui tem uma fama de não ser um dos mais baratos. Então, por aí, você vai tirando uma ideia de quanto tá custando Curitola pra morar. Ah, tem elefante. Caraca, aqui. Cadê? Vira lá. Elefante, cebola e alho. R$6,99. R$1,99. Mais barato é aquele. E aí, vai subindo. Vamos olhar pra cá. Se tem outros macarrões aí. Tem. Mas mais barato é aquele que eu já falei. Segue. Então, foi macarrão. Vamos andar. O que tem ali? A gente vai dar a volta. Vamos vir pra cá. Arroz. Tio João. Não sei se tem tudo quanto é lugar do Brasil. Mas é uma marca muito boa. Pelo menos aqui. Nesta embalagem, R$7,00. 5,38,59. Como assim? Deixa eu olhar essa parada aqui. Nesta embalagem, cada quilo... Ah, tá. Ok. Cada quilo sai por R$7,72. Caceta. Tio João. Tá aí. Tio João. Buriti. Aquele ali é? R$38,00. R$39,00. R$31,00. Buriti. Já venho pra cá. Urbano. R$32,00. R$33,00. R$33,00. R$35,00. R$25,00, R$89,00. Tudo barborizado, tá? Tio João já falei. Buriti também já foi. Pipoca não é o caso. R$30,00. Branco. Arroz tipo 1. R$38,00. Arroz branco. R$27,00. Tá aí. Então, ó. Você chegou em Curita. Feijão. Caldo bom. R$10,00. R$11,00. Caldo bom. Feijão preto. Pé vermelho. R$9,00. Pé vermelho. Isso aqui. Lentilha não é o caso. Se tá chegando aqui, então tu vai economizar. Não é assim. Agora isso aqui é importante, hein? Heineken. Vamos ver quanto é que tá Heineken. A Heineken e pão. Ó. Heineken. Cerveja Heineken. R$6,49 cada. Então a gente pode pegar isso daqui e pão. Nós homens, né? Do resto, a gente não fala. Homem só tem essa besteira mesmo. Sal. R$2,00. R$2,00. R$1,50. Caldo mais, não é o caso. Óleo. R$6,49. Soia. Deixa eu ver se tem mais barato aqui. R$5,29. Vita Livre. R$13,00. R$14,00. Gerasol R$10,09. Pô, nunca vi preço assim também. R$10,09. Isso aqui é novidade pra mim. Falando de marketing, né? Não é o caso. Pimenta. Tu tá chegando aqui em Curitiba pobre. Então tu tem que pá. Segurar a onda. Então, maionese também não é o caso. Vai de manteiga. Pô, piorou. Quanto é que tá o azeite? R$47,00. R$9,69. Olinda. Lembrando o carnaval, né? Vamos lá pra Olinda. Sem frescurite. Você não tem grana. R$13,99. Óleo de canola. 900 ml. Um litro. R$14,00. Pô, material de limpeza também você tem que lavar, né? O fiote. Tem que lavar a mão. Tem que escovar a dente. Escova de dente. Você é sozinho aqui? Porque lembrando que tua família tá chegando ainda. Então você precisa de uma escova de dente. Vamos ver a mais barata pra tua aqui. R$19,31 é uma escova de dente. Uma. Pra você se virar. Cadê? Aqui? Tem duas? Pô, não tem de uma escova, não? Eu sou sozinho. Quero comprar uma hoje. Quero comprar uma daqui a dois meses. Mais ou menos a troca. Pelo menos uma que preste, né? Cara, tem sozinha. Mas não tem preço. Tá aqui, ó. A câmera vai entortar aí. Mas tem sozinha. Que seja. Uma de trio aí. Vamos ver, então. Ó, tem assim. Pô, escova bonita, hein? Sorriso. Macia. Pô, pra quem é botafoguense? Eu tenho... Minha mãe é botafoguense. Eu tenho um amigo argentino. Martin. Pô, o cara é argentino e torce pro Botafogo. Vê se pode. Tá aqui, ó. Botafoguense. Cerdas com infusão de carvão. Ih, rapaz, vai deixar o dente preto. Mas o valor dela? R$11,20. Então tá aí. Escova de dente. Fio dental. 15 mango. Pô, louco. Caraca, pra manter o dente legal é mais fácil que não comer, não. Passa fome. Caraca, meu irmão. 45 pau. Tá de sacanagem. O que que vem aqui? Já vem dente junto? Você tá, é louco. Eu vou ficar sem dente. Vai ficar tudo podre mesmo. Tá maluco. Pasta de dente. Vamos lá. De 14 contos. De 21 contos. Tem também. O que mais? O que mais? 13 pila. Sensodine. 16,11. Tem a média de 14, 16, 13. Mas tu vai pegar mais barato. A ideia é essa. Mas também não vai azucrinar a parada, né? Olha aí. Pô, fechou. 5 reais. 5 mil reais. Tá aí, ó. Close up. E ainda eu achei frescura. Close up 360 fresh. Marcha. Sabonete, né? Fralda e tal. Não é o caso. Você tá vindo aqui de boa. Então, você ainda vê, eu vim fazer filho aqui. Então, não se preocupe agora. Cadê? Sabonete. 13 mil reais aí, ó. 13 mil reais. 79 pau. O que é isso? Cacete. Mais caro que carne. Sabonete aí, ó. 3 real. 6. 4 contos. 3. 2. Deve ser bom, hein? 2,77. É uma média aí de 3 pila, 5 pila, vai. Ali tem 3,9. Sabonete 1,69. Esse cara aqui, ó. Sabonete 1,69. Tu vai chegar em Curitola. E vai comprar esse sabonete aqui. Faça tuas contas aí, pra você não tomar atraso. Mas tu precisa mais. Cortar cabelo? Pentear cabelo? Ah, um anti-CC faz bem, né? Vamos ver aqui. Cara, fica CC-zento mesmo. Ah, não. Tem melhor. 10 real. Mas vou passar uma visão pra vocês. Isso aqui, ó. Mó ilusão. Vou passar a ideia. Pega a visão. Isso aqui não compra nada disso daqui. Nada. Nada. Porque, cara, mó prejuízo. Tu é homem. Não vou fazer aqui e falar pras mulheres, não. Porque o cara tá vindo. Daí as mulheres vão vir depois e vão acertar a vida do cara. Mas aí vai ver. Condicionador. Vai ver shampoo. Vai ver absorvente. Essas paradas todas. Então, se preocupa com essas paradas aqui, não. Agora, a ideia, deixa eu ver se acha aqui, né? Tem que ter por aqui. Onde é que tá, eu não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui de maneira fácil. Porque é muito boa essa dica. Muito boa mesmo. Já vou passar a visão pra vocês. Vocês vão ficar assim, ó. Dica de milhão. Pra não ter CC. Dica de milhão. Cadê? Não é em fralda, não. Deixa eu ver aqui. Não vai ter, não, é? Poxa, a vida não tem. Não é possível. Não tem mesmo. Não, eu não acredito. Não sei se eu não tô falando besteira. Ah, não tem. Pô, que sacanagem. Mas a dica de milhão. Cara, eu desacredito que não tem isso aqui. Por que será? Não tem. Mas a dica de milhão é talco, polvilho antisséptico, granado. Isso é a dica de milhão. Você compra 28 contos. Mas, cara, leva quase um ano pra terminar. Você passa uma vez a cada cinco dias. E vai de boa. Então, vamos lá. Biscoito não interessa pra quem tá chegando. Também não interessa aqui. Bebida. Vamos ver. Cerveja aqui, ó. Já passei a Heineken. Agora, quem gosta de Brahma aí, ó. Deus me livre. 53 contos. O PEC, tá? O PEC. E a lata. Ah, Mistel. 4,79. Aí, ó. Eu prefiro a Heineken. Leite em Curita. Então, cheiro de azedo. 4,29. Mais fácil tu comprar uma vaca. Mas, lembrando, a gente é homem. Tá chegando aqui. Café. É um homem que precisa de café. Leite condensado, não. Café. 15 reais. Três corações. Tu chegou aqui. Precisa de café pra manter acordado. Porque tu tem que trabalhar feito um camelo. Pra poder trazer então tua família pra cá. Então, tem que ter café. Chá não rola. É caro. Leite em pó. Chocolatado. Deixa pros teus filhos. Quando chegar. Vai chegar daqui uns 15, 20 dias. Aí tu vai aí e morre de dinheiro. Tem um café aí, ó. Fica a dica pros parceiros lá. 16,79. 500 gramas. Melita. A Melita, olha lá. 13,99. Pilão. 15. Três corações. Já passei ali a visão. Qual é? Iguaçu e tal. Esses aqui eu não conheço, não. Esses aqui eu conheço. 24 conto. Mas, pô, tu não vai comprar esse daqui, né? Tá chegando em Curita. Tá meio miado de grana. Então, é isso. Mescau já falei. Não é a visão. Granola. Essas paradas aí agora. Não é a visão. Vamos andar. Verdura é visão. Preciso comprar uma verdura pra não ver mole? É. Então, quanto é que tá aqui? Muda do quintal. Será que parada é essa daí? Você aí tu come? Sei lá, eu. Nove real. Milho. Sete e cinquenta. Como é que tá aqui? Vagem. Vinte e seis pilas. Mas tu não vai cozinhar, né, pô? A gente é mais de acelerar o passo. Então, vamos lá. Frutas. Aí, ó. Maçã. Sei lá que maçã é essa. Maçã. Treze reais. Quatorze, né? Vamos redundar sempre pra cima. Maçã, quinze. Aí vai as variações das maçãs, né? Até dezesseis pontos. Dezenove pontos. Tem ali. Que é pera. Porra, um precisa ser ágil, né? Então, laranja aqui. Quinze pontos. Dezenove. Vinte pila ali. Maracujá. Limão. Vai pegar a Heineken. Vai pegar. Vai botar um limãozinho ali. E marcha. Não tem preço. É de graça. Cadê? Não tem preço, não. Em cima não tá vendo preço de limão, não. Tá sem preço. É gratuito. Vai pegar e levar pra casa. Aí, banana. Banana e mamão. Mamão daquele jeito, né? Você come uma banana, dá uma segurada. Aí você come o mamão, dá aquela soltada. Então, banana, quatro e cinquenta. O outro aqui, quatro e cinquenta banana. Carrefour. Supermercado Carrefour. Mamão, papai, é sete e setenta. Vamos ver aqui, ó. Panetone. Finalmente, as pessoas entenderam que o panetone não é só para e o Natal, né? Se vende o dia inteiro. E aí o Carrefour colocou isso aí. Parabéns pro Carrefour. Pão. Aí tem a padaria aqui do Carrefour. Pão pra tudo que é lado. Vamos olhar aqui. Quanto é que tá o pão? Cadê? Oferta, sonho. Não, não quero saber de sonho, quero saber de pão. Pão de hambúrguer, artesanal. Doze e oitenta. Vem. Dois, quatro e seis. Cachorro quente. Vem seis também. Quatorze e trinta. Segue. Bora. Como é que tá esses preços aí na cidade de vocês ou nos mercados que vocês estão acostumados a ir? Porra aí, ó. Tu chegou em Curitola? Trinta e dois e noventa. Uma pizza aqui, ó. Ah, mas tu não tem fogão. Então não esquece. Acabou de chegar aqui, né, povo? Não tem o que fazer. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui salva. Isso aqui salva a gente. Ó. Patizinho. Quatro e vinte. Isso aqui salva bastante. Três e oitenta e cinco. Quatro real. Salva. Oxi. Aí tem ele de três e noventa. Enfim. Tem outros valores também aí. Isso salva. Qual que é a visão aqui? Visão que tá chegando em Curitiba. E vai ter que passar um tempinho aqui pra ser um perrengue. Lembrando que eu tô jogando a régua lá embaixo. Peixe. Não rola. Sai de bairro. Carne. Vamos ver carne. Vamos ver lá. Um sabão, oitenta pontos. A carne aqui, dezessete. Aí, ó. Tem até mais barato. Cinco pila. Seis pontos. Cinco oitenta e sete. Bife, colchão mole. Porra, com setenta e oito. Quanto, setenta e sete. Oitenta. Que seja, oitenta reais ali. Porra, quantas caras você não compra dessa daí? Onze pila. Pô, a porta tava aberta. Isso é sacanagem. Hambúrguer. Tá top. Prangoso. Peito. Vinte pila. Então, assim, ó. Linguiçinha. Olha lá. Doze pontos. Tá ali dentro. Doze pila. Vinte e cinco pila. Oito real. Dez reais. Então, você fica suave. Manteiga. É, falei manteiga. Tem que ser logo pote de quinhentos. Sete oitenta e nove. Dessa marca aqui. Aí, suco. Pô, que suco que esse? Não tem dinheiro pra suco, não. Cadê? Só tinha aquele leite lá e tá piorou. Cinco sessenta e nove. Era quatro conto lá. De alguma coisa. Cadê? Semi desnatado. Quatro reais. Integral. Leite aí. Cadê? Quatro e dezenove. Fremesa integral. Mercado Carrefour. Quatro e vinte e nove. E esse daqui tá onde? Ah, tá ali. Ó. Esse leite aqui. Cadê? Sai daí, cara. Fica preso, não. Esse leite aqui. Líder. Um litro. Três e noventa e nove. Supermercado Carrefour. Tirol. Quatro e vinte e nove. Pô, tô falando. Compre uma vaca que é melhor. Três e sessenta e nove. Tá aí. Compre uma vaca que você sai ganhando. Vou comprar tudo em cerveja. Aí você economiza até no pão, né? Porque é pão líquido. Pô, mas eu cheguei aqui e tal que eu peguei ver. Eu quero tomar um vinho. Vou tomar vinho, tem certeza? Mas vamos ver. Vamos ver aqui. Vinho, trinta e três pontos. Reserva, cinquenta e seis. Ah, vou meter o pé na jaca logo. Sessenta e cinco mil réis. Novecentos ml. Ah, me arrebentei. Cento e vinte. Toma. Cento e vinte mango. Tá aí, ó. Não posso derrubar essa garrafinha que eu ia falar com agrado aqui, mas não vira. Cento e vinte? Então toma. Um, sete e dois. Então você pensa, tem pra tudo que é preço, né? Mas, pô, tu acabou de chegar em Curitiba, tu vai já querer sair gastando? Não, né, irmão? Então, pô, trabalha um pouquinho, tua família tá chegando daqui a quinze dias. E lembrando que eu tô fazendo uma persona aqui, né? Desenhando um cenário e tal, pra que você faça uma ideia. Dos custos aqui de Curitiba. Já vou falar de algumas outras coisas. Tô mostrando supermercado. Carrefour nos supermercados aqui, médios, mas que tem um preço relativo. A galera reclama bastante. Não só de atendimento, mas de valor também. Então vamos lá. Pô, cheguei em Curitiba. Curitiba fala que é frio pra chuchu. É mesmo? Cara, se eu falar pra você aqui, mudou? Você acredita em mim? Mudou. Tem roupa de criança, tem cueca, tem suma. A gente tá no verão, né? Vamos ver aqui uma calça. Vamos ver uma peita, peraí. Vamos ver uma peita. Peita e a camisa. Camiseta. Polo. Você vai trabalhar, né? Então você tem que comprar uma polo. Quanto é que tá aqui? Trinta e nove mangos. Uma polo aí, mais ou menos. Você não fica pelado, né? Isso é importante. Trinta e nove pila. Vamos ver aí. Roupa de bebê não é o caso. Calça. Primavera, verão. Calçadinhas masculina. Oitenta reais. Se é bonito ou se é feio, é outra história. Só tô mostrando o preço pra vocês. Porra, chegou. Cai a correria. Porra, sei lá. Tô de férias, vou trombar em Curitiba. Vai que eu arrumo um emprego. Então tá aí. Primavera, verão. Oferta. R$ 89,90. Só que essa é feminina. Então, vai saber, Deus, do que você gosta? Será que você gosta de usar roupa feminina? Sei lá, eu. Tá tudo bem você gostar. Não me interessa isso, não. Cueca. Porra, chegou em Curitiba aqui. Trinta e nove mango. Tá aqui. Chinelão. R$ 17,18. Camiseta. Tipo, é uma calça de taquetel essa parada aqui. Tá ligado? Isso aqui é taquetel. Aí o conjuntinho aqui. Blusa do Grêmio. Aí pá. Ó. Internacional. Aí tem as calças aí. Pô, essa calça é quente? Não, pô. Não é quente. Não vai te esquentar no frio. Pô, não é possível que você senta frio. Cueca. Trinta e três mirréis. Tudo das orbas, né? Pô, aí ó. Vinte e sete conto. Pá. Então, você vai tendo um precinho aí maneiro. Camisetas. Uma camiseta maneirinha essa daqui, hein? Esse de um maneiro também. Quarenta mirréis. Camisetinho. Isso aqui, não sei se é assim mesmo. Ou se ela rasgou. Deixa eu ver outra. Ela rasgou. Normal. Eu gostei do estilo rasgado ali. Achei maneiro. Bermuda e tal. Vinte e três conto. Então, tu chegou sem roupa. Só num lugar, tu se vira aqui. Lembrando, teu maluco, tu colou aqui em Curita, sem saber, sem conhecer ninguém. Então, tu precisa botar uma roupinha, mais ou menos, pra procurar emprego. Tá aí, ó. Tipo, camiseta. Aqui já é um pouquinho mais caro. Cinquenta mango. Mas lá tem mais baratinho. Calçadinhas. Oitenta e nove. Cetenta e nove. Essa aqui é um pouco mais cara. Noventa e nove. Cento mango. Mas, é, Thiagão, não vai rolar cerveja, não. Faz o pizza aí que eu levo. E tu se vira aqui, tá ligado? Aí, meia. Porra, dezenove pila. Vai lá. Aqui, dez conto. Meia. Então, tu é maluco. Lembrando. A persona é essa. O cenário é esse. Tu é maluco. Viu parada de Curitiba. Viu aqui essa live. Porra, vou morar em Curitiba, então. Vou ver se eu consigo emprego aí. Um trampo aí. Aí, fala pra mulher. Pô, mulher, segura aí que eu quero ver lá. Me dá uma semana em Curitiba. E, Vral, você vem sem nada. Sem nada. Lembra que eu falei pra vocês aí numa outra live? Chega lá na Força Aérea, preenche o teu cadastro na parada lá, pega um avião de graça, vem pra cá, cola aí, passa uma semana, compra um trarnada. Compra uma cueca, duas, gente, pra não ficar lá lesado na parada de lavar roupa. Compra uma cueca, compra uma calça, compra uma meia, já vai vir de tênis mesmo. Compra uma peita e, Vral. Vem trabalhar aí. Tem opção pra caramba. R$40,00, R$19,00 conta aqui, ó. R$19,00, R$20,00 pila. R$20,00 pila, tu já tá ali, legal, bonito. Ó, tem um bonezinho. Cadê o boné? R$35,00 mil reais? Meu irmão, o cara que é correria se vira. Aí veio, deu tudo certo, comprou, descolou, trampo, liga pra mulher. Pô, moleque, maneiro, vamos mudar pra Curitiba. Pô, mas onde é que tu vai morar com a tua família? Olha, aí fico pra uma outra live. A gente vai fazer um rolê aí mostrando imobiliária, mostrando imóveis e tal. Uma faixa de preço de média, né? Morando em bairro X, Y, Z. Aí você vai escolhendo onde você vai morar. Sempre tô lembrando, né? Tem Curitiba, tem regiões metropolitanas. Mas, pô, você vai ter que fazer uma pesquisa e tal. Entrar no Facebook, procurar grupos de aluguéis, direto proprietário, imobiliária. Aí tu tem que fazer teu corre, né? Mas chegando aqui, tu vai interagindo com o povo e tal. E vai se virando. Mas eu vou fazer um corre aí e vou levar pra vocês, pra vocês terem a ideia. Aí vamos ali ver um eletroeletrônico ali, porra. Aqui tu aluga imóvel, Airbnb ou qualquer outra coisa no sentido aí, né? Por valores até interessantes, que já vem com essas paradas todas. Mas geralmente o cara chega emocionado, aí já mete logo dez vezes de R$54,90 na parada aqui, ó. Air Fryer, Jumbo, Inbox. Inbox, olha que burro, Inox. Tá tão acostumado já com internet que sai falando meia dúzia de abobrinha. Ah, isso aqui é importante. Ó, dependendo de quando tu vem, pra cá, aquecedor. Esse pequenininho aqui faz um estrago. Ele tem um botão embaixo aqui, e esse não tem. Olha. Aqui é um botão de emergência, gente. Não comprei esse aqui, não. Porque esse não tem. 129 pila. 500 mangos. Esse daqui. Esse aqui esquenta a vera. Mas tem uns que tem uns botões aqui embaixo. São os botões de emergência. Cadê? Esse, pô, não tem. Esse não tem. Que é o quê? Tá aqui a parada. Derrubou ele? Tá aqui, né? Derrubou ele? Pô. Aquele botãozinho, quando você bota ele no chão, ele aperta e acionou. Ele caiu por algum motivo, o botão desaperta e desliga. Isso é da hora. É um sistema de segurança, né? De repente ele tem até outro. Sistema eu não soube explorar, né? Mas aí, TV pra ver. Aí, 12 vezes de duzentão. Pra ver aí teu futebol. Pô, é muito caro. Já pode comprar usada? Pode. Tem no Facebook? Tem. Mas parcela? Talvez não. Uma TVzinha aí, já dá dentro desse hélio pra dar um grau pra não ficar expondo o dedo. 12 vezes de noventa e nove, mano. Vamos. Pô, e computador, essas paradas aí não vem ao caso. Pra você que tá chegando em Curita na hora, né? Celular também não vem ao caso. Tu já tem. Tu já veio ali, ó. Cerveja. Tá aqui. Logo, tá vendo como é a parte mais importante do mercado? Tá logo aqui, ó. De lata pra todo mundo. Heineken, seis e cinquenta, três e trinta, duplo malte, brama, cerveja, corona, né? Tá aí, seis contos. Pilsen original, quatro e vinte. Escol, três e trinta. Tudo latinha e tal. Então, essa é a pegada aí, essa pesquisa de preço em Curita, pra você ter uma ideia de valor qual é. Beleza? Então, viu isso? Eu tentei traçar uma persona, um cenário, pra você imaginar como é que funciona, como é que é. E seguir dessa forma o baile. Eu tô até com medo de sair daqui de dentro, viu, gente? Tá um calor miserável lá fora. Tá um calor medonho. Então, é isso. E eu não tô convencido que não tenha a dica de milhão. Puxa vida. Eu vou ter que até uma farmácia pra mostrar pra vocês essa dica de milhão. E aqui nem farmácia tem. Eu tô indignado. Será que é porque é talco? Pra não fazer sujeira no mercado, que não tem? Ou eles se enquadram em... Geralmente ele fica na parte de baixo. Imagina eu que é até pra cair, fazer menos sujeira. Não tem nem talco. Ou ele se enquadra em medicamento. Talco é medicamento? Bom, eu acho que eu não esqueci de nada. Eu tô indignado que não tem talco na parada. Não é possível. Não tem. Senhor Carrefour, fica aí minha solicitação. Talco. Opa, eu vi. Não, não vi. Então, como eu fiquei indignado... E eu quero mostrar pra vocês essa dica de milhão. Eu vou... Até o... O... A farmácia. Procurar uma farmácia. Pra... Pra... Mostrar a vocês, então, essa... Esse talco. Ovilho antisséptico, granado. Cara, você vai economizar e muito. Muito. Você paga nele. Aí na faixa de... Quanto que dá? Vinte e cinco, vinte e quatro. Tem um lugar até por trinta. Mas se você não for emocionado... Você... Leva aí, tipo, quase um ano pra acabar com ele. Eu tô falando pote grande, né? Não, tô falando potinho pequeno, não. Deixa eu ver se tem farmácia por aqui. Não. Vou terminar a live, encerrar a live numa farmácia. E é pra encerrar essa ideia aqui. Eu tô preparando o que eu falei pra vocês, a playlist. Pra tocar aqui na live. Livre de direitos autorais. Pra não tomar... Nenhum tipo de punição no canal. Puxa vida. Acabou vendo. Tinha, não tem mais. Me sentindo na praia. Todo suado, melado, grudento, nojento. Credo. Então, esse é o custo aí do supermercado Carrefour. Custo de comida. No supermercado Carrefour. Agora, faixa aí de aluguel, por exemplo. Como é que é isso? Já passo a visão pra vocês. Aqui é tudo devagar. E já atualizado, hein? 2024. Isso é uma média, tá? Que eu peguei em fonte. E aí eu vou passar pra vocês essa parada. Ó. Claro que eu tô aqui lendo. Pô, pra atravessar aqui vai ser tenso. Vai ter que se jogar. Se joga. E vai. Se não, tu não atravessa. Então, como é que tá isso aqui? O custo hoje, por pessoa, em Curita, custa 5.400 reais. Isso já conta aluguel e afins. Então, deixa eu ver aqui como é que tá o... Ó. Do artigo que eu peguei ali, o custo de vida em Curitiba estimativa de custos mensais. Tá incluso. Moradia, alimentação, transporte, saúde, educação e entretenimento. 5.400 reais. 5.500. Pronto. Faz conta logo de pasteleiro, né? Caldo de cano e um pastel da X. É isso. Estimativa de custos mensais. Vamos lá. Por pessoa, 5.484, 5.500. Família de 4. 12.760. Esse é um escurso de Curitiba. Vamos fazer o comparativo aqui. São Paulo, tá em 7.000. Rio de Janeiro, 7.000. Floripa, 6.200. Curitiba, 5.500. E Belo Horizonte, 5.500 também. Preço de aluguel médio em Curitiba. Vamos lá. 45 metros quadrados. Vai de 1.500 até 2.500. Isso numa área nobre. Quando... Tá lá. E 85 metros quadrados. Em área média, 2.300. Em área nobre, 3.500. Aluguel. Lembrando, então. Área nobre, 2.500 para 45 metros quadrados. E 1.500 para 45 metros quadrados. Área nobre. Área média. Tipo, assalariado aí, né? Um pouquinho a mais de assalariado e tal. Não sei o quê. Área nobre. 3.500. E 2.300 para 85 metros quadrados. Vamos lá. O que mais temos aqui? Subir aqui é bravo. Aluguel mensal. Tá lá. Acabei de falar isso. Vem um monte de texto escrito. Alimentação. Aonde é possível se economizar, né? Porque na moradia é mais complicado. Ó. Em Curitiba, um almoço com menu do dia e bebida em área nobre custa 36 pau. Em restaurante fast food, 35. E uma cesta básica com frango, leite, ovos, queijo, tomate, batata e pão tem valor de 80 reais. Vou procurar farmácia. Não esqueci de farmácia, não. Transporte. A passagem aumentou um pouquinho. Mas aqui estava em 584 nesse artigo. Salvo engano, tá 6 pila. O cara, fecha na curva, por favor. Ele consegue. Ó, pra morar próximo do trabalho, você já não vai gastar em transporte, né? Então, você vai pagar um pouquinho mais caro, dependendo onde você vai trabalhar e tal. Mas tá lá. A saúde em Curitiba. Cara, é assim, ó. Para tratamento mais simples, valores não variam muito dos preços praticados em outras cidades. Em Curitiba, uma breve visita ao médico particular pode custar 263, um remédio para resfriado para 6 dias, 28 pila e uma caixa de antibiótico 40 pontos. Você vai tendo aí uma ideia do que que é. O que 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 é? Colégio, parte de educação. Na rede pública e particular. Os custos para estudar em Curitiba vai variar de acordo com o poder aquisitivo. É óbvio, né? Cara, que engarrafamento que tá essa parada. Que coisa maluca. Eu vou atravessar aqui, ó. Se eu deixar pra chegar mais lá na faixa, vai dar ruim, na verdade. Então, voltando. As melhores escolas em Curitiba possuem uma mensalidade média de R$ 1.600. No ensino superior, na capital, conta a constituição de nome nacional, a PUC. Por isso, uma dedicação é muito estudo. É possível conseguir uma vaga de graduação. E pós-graduação, mestrado e doutorado. Uma das melhores universidades do país. Além disso... A gente tem que apertar o botão aqui? Não, é só esperar que abre lá e a gente atravessa. Então, você estuda e consegue. Agora, entretenimento. Como é que tá o entretenimento? Restaurante do bairro pode custar R$ 146,00. Aí, ó. Em outro restaurante com vinho, sobremesa e tal, não sei o quê. R$ 257,00. Teatro. Melhores lugares disponíveis e tal. O custo gira em torno de R$ 276,00. Ida no cinema. Parece ainda melhor. Duas entradas custam R$ 55,00. Curitiba tem 44 parques aí. Mais cedo... Eu falei que era na faixa de 10 parques, se eu não me engano, para bem mais. São R$ 44,00. Aí, tudo passeio gratuito. Entre museu... E por aí vai. Ó, abriu o sinal ali e vambora. Os caras estão parados aqui. Não vai acelerar a porra do carro. O sinal tá aberto lá pra nós. Eles que se explodam. Ninguém manda parar ali em cima da faixa de pedestre. Tem aqui também, em comparação com Minas Gerais e tal. Outras cidades, como eu falei, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo. Não vou colocar isso aqui, né? Isso que eu tô mostrando pra vocês aí... MySide. M-Y-S-I-D-E. Eu vou nessa farmácia aqui mesmo. Vou ficar fazendo pesquisa de mercado, não. Só pra... Ver o valor lá do... Do polvilho antisséptico granado. Então, M-Y-S-I-D-E.com.br. Vocês vão ter acesso a essa informação que eu tô vendo aqui. Ai, Jesus. Que ventinho bom. Vou molhar aqui. Aqui. 20 reais. 200 gramas. Tá. Aqui. Vai lá. Eu vou tomar mais um vento aqui. Isso aqui é uma maravilha. Nossa Senhora. Nossa Senhora do céu. Ó. Obrigado, mocha. Pronto. Pronto. Então, ali ó. Polvilho antisséptico granado. 20 reais. Tá caro, não. Eu já vi em lugares aí por... 30 e poucos. 33. 28. 20 reais tá barato. Tem... E ali é 200. Talvez eu tenha visto de... 500. Alguma coisa assim. Aí eu não sei precisar. Vamos atravessar que dá. Simbora. Peraí. Se liga. Então... Como é que tá o áudio aí pra vocês? Falem comigo. Vamos lá. Porra, tá faltando ar nesse shopping aqui. Hum, ali ó. Vou passar numa loja ali. Eu entrei pra perguntar se tinha parada. A moça falou que não. Que nem conhecia o que que era. Então... Vou entrar ali rapidamente. E vou mostrar pra ela. Ih, fechado. Loja fechada. Era essa daqui. Tá bom. No outro momento eu venho aí, passo e mostro. Cansa, cansa. Caramba, que horas são? Já tô fechando tudo. Ah! Tá. Bom. Mas... É isso. Gente, eu tô fazendo aqui essa live com... Com equipe... Novo. Quer dizer... Com suporte novo, né? Pra eu ficar com as mãos livres agora, né? Então... Dá de boa. Vamos atravessar a rua aqui. Ai, ai, ai. E lembrando... Agradecimento aqui aos apoiadores do canal. Moto3. Race Team. Barbearia. Estação CWB. Restaurante Pimenta de Cheiro. Hitec Imports. Curitiba. Galetos Brothers. Ou Galeto Brothers. E... Acho que não esqueci ninguém. Se eu esqueci, vocês me desculpem. Mas todos eles estão na descrição do vídeo aí embaixo. Beleza, meu gente? Então, chegamos aqui de novo. E é isso. Do mais daquela famosa história, fiquem em paz. É o mais que você fica a ver. Obrigado.